Salve rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Mais um vídeo de batalhas ranqueadas aqui no canal. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai trazer o Necrozma, um amigo nosso aqui do canal, deixa eu até lembrar o nick dele. Vou ver aqui, todo dia pede, mas agora vai rolar, porque eu já tinha feito um cronograma ali dos lendários que eu ia gravar, né? Uma ordem. Então é o Eric, Eric Souza, todo dia ele pede ali o Dusk Man e hoje vai ter, beleza? Beleza, eu tô fazendo uma build muito estranha pra esse Pokémon, tá? Pode dar muito bom, mas pode dar muito errado, mas enfim, a build é de dano híbrido. Eu posso bater tanto físico quanto special. E eu tô usando o Wicked Ness Policy, se eu tomar super efetivo, eu dobro o meu especial ataque e o meu ataque físico. Então o Heat Wave vai dar muito dano, né? Mas o Sunsteer Strike também. Bem, a diferença aqui é que o Photon Geyser, que é o golpe signature do Necrozma, né? No caso ali, o bichão preto, né? Que funde ali com o Sogalio. O que eu tiver de maior, ele vai bater. Então se eu tomar um Intimidate, o meu especial ataque ainda vai estar dobrado. O Photon Geyser vai virar special, tá? Então, acho interessante. Botei um Teradragon nele. Tenho que tentar abusar ali da Prism Armor, né? Que é a passiva dele que faz ele tomar menos dano do super efetivo. Né? E tentar fazer isso funcionar. Eu não tenho tanta forma assim de eu mesmo ativar esse Wicked Ness Policy. A única forma que eu tenho de fazer isso é com a Farid Raph. Que eu até fiz a mesma estratégia do time do Hash Run. Só que é uma girafa com uma outra build, tá? E... Enfim, tenho algumas coberturas aqui, como o Incineroar, que resiste tanto Dark quanto a Fogo. Se eu precisar entrar no lugar do Necrozma, né? Tenho dois Fake Out, caso eu precise também, pra conseguir bater, né? Tenho o Har Horse Power e Hillaboon Assault Vest, que é uma das melhores respostas pra Miraydon. Então, alguém tem que responder isso. Tô com pele e perdi o Falko e Sesh, pra me dar Wild Guard também. Botar chuva em campo, né? Pra proteger meu Pokémon de grama. E o Necrozma também, que é do tipo Metal. E o Raging Bolt de Life Orb, pra tentar sweepar também. Vocês pensam que o meu time é um pouco lento, né? Então, só que eu tenho aqui duas priorities bem fortes, né? O Grice Glide e o Thunderclap do Raging Bolt, que pode me ajudar também a vencer. O ruim é ficar tomando o Redirect ali, de Clefairy, enfim, esses Pokémon, né? Mas se tiver Clefairy, o Necrozma pode limpar. E se tiver o Garpon, sei lá, a gente se vira. Beleza? Então, esse é o time de hoje. Espero que dê certo. O resto agora é peleja. Se você quiser, lembrando, né? Se você quiser o Rental Code desse time, se torne um assinante aqui do canal. E aí você vai poder entrar no Discord. Que lá tem uma sala de todos os times que eu build, né? Todos os times que eu uso aqui no canal. Eu mesmo crio, eu mesmo faço e tal. Então, você pode pegar lá em antecipado. Se você não puder se tornar membro, não se preocupe. Espero um tempo aí que eu posto na aba Comunidade alguns Rental Codes pra vocês. Beleza? Vamos lá. Agora é hora da luta. Vamos ver o que essa doideira aqui vai dar. Ok? Primeiro adversário, vamos ver. Khaleesi Fits. Caramba. Ih, rapaz. Tem sol, tem a mão, isso. Cara. Tentar fazer essa play aqui. Joga o bichão. Parece arriscado, mas acho que o Healer aqui é interessante. Ou vai o Pelliper mesmo. Acho que vai o Pelliper. O ruim é quando tem T.U. Tu nunca sabe o Tera dele, né? Pode ser Grass, pode ser Fogo pra dar mais dano. Pode ser Ghost. Eu creio que seja Ghost. Eu sempre penso que seja Ghost. Eu sempre penso que seja Ghost. Poder Man. Ele quer me impedir de dar Trick Room aqui. Eu creio que aqui seja um meio safe de eu entrar aqui com ele. Até porque é difícil querer dar Shadow Ball na Girafa. Isso que é legal. Dá pra um entrar no lugar do outro aqui. Nossa, ele deu o teu Indie na Venda Girafa? Não entendi, velho. Ah, ele tem Taunt por isso. Ok. Para aquecer a Flutter. Eu acho que ele podia ter batido. Code Bull 12. Com Hit Wave. Eu já mato a Main aqui. Cara, eu vou bater assim. Bora ver o... Sei lá, se eu dou algum dano. Não, mas eu vou revelar o Hit Wave, né? Vou dar um Photon Geyser aqui. Levo logo esse bichão. Ah, sério, cara? O que que ele deu sem ideia? Ih, então ele vai querer bater forte, né? Não, ele ganhou Speed. Não, ele deu Taunt, ok. Então o Budoso foi certo. O Ink vem depois, né? Vou ativar o Ink no Spoiler só depois. Ah, foi bom. Porque agora tem o Hit Wave. Eu posso derrubar os dois aqui. Não sei se ela tem Shadow Ball, né? Não sei. E vai querer bater fada aqui? Creio que não. Ou de Hit Wave. Não, deixa assim, deixa assim. Não vou dar terácia ainda não. Podia ter levado a Flutter, né? Sei lá. Mas levar os dois aqui ao mesmo tempo pode ser interessante. Eu posso errar o Hit Wave, obviamente. Flutter, geralmente assim, não tem Shadow Ball. É Moon Blast, Ice Wind, Taunt e Protect, né? Vamos ver. É, ok. Ainda bem que eu não dei Terra. Isso é muito por conta do conhecimento do meta. Eu perdi especial ataque, infelizmente. Tô só mais um, né? E é tristeza, né? Fazer o quê? É, ela não morreu. Ah, cara. Mas é 30% é uma chance ok, né? Não tomou mais Taunt, então eu posso proteger. E eu tenho um Fake Out agora. É, eu não vou fazer isso porque ela pode dar Taunt no meu... No meu Taunt. Só proteger, ok. Hum, pensou que vinha um Trick Room. Bem por eu errar esse Hit Wave. Vai ser tão bom se eu errar. Vamos ver. Ah. Porque eu ia ter que bater nos dois aqui. Agora que eu dei crítico, né? O Rink aí tem Redirect. Ah, perdi o Fake Out, né? Ele não trouxe Coraito. Ok. Ah, não posso dar Protect. Cara, eu não trouxe Coraito. Por quê? Porque eu tenho Chuva. Quanto faz. Só que o Rink aí pode ficar dando Pala em Puff. Eu tenho que cuidar com isso. Ok. É um bom Fenton Geyser aqui. Que eu acho que vai bater com o ataque físico. Nossa! É, amigão. Segura! Meu amigo! Que dano, né? E é 100 de BP, né? Esse Faltão Geyser. O meu Moveset é péssimo contra Incineroar, por exemplo, né? E ele aprende Power Game. Ele até pode jogar assim. Não ligo. O Faltão Geyser vai continuar mais dois. Porque é no ataque físico. Cara, por isso que eu gosto desse Pokémon... Mixed. Caso desse efeito, né? E ele vai tentar o Pala em Puff. Slut Bomb, ok. O Rink já era pra ele, né? Segura essa. Cara, muito bacana. Já deu certo na primeira partida. Vamos lá, vamos lá. Tô confiante em três vitórias aqui. Porque esse Pokémon é forte. Pior que eu posso pegar muito essa play de Snore também, né? Porque eu não tomo muito dano. E ativo a Wicnail Spoilers também. Gostei, gostei. E a Girafinha fez a dela, né? O cara ficou seco ali no Taunt. Tá bom, vou dar um Bull 12 aqui de boa. Ok, segundo adversário. Vamos lá. E Anix. Que é um pouco arriscado, né? Eu garanto um Trick Room aqui? Acho que sim. Posso levar esse bicho em vez do Rila. É, tem que ver qual Terra mais... Não, tem que levar o Raging Bolt. Tem que levar o Raging Bolt. Por causa do... Achaladon. Bom que se ele fizer a lead, como eu comecei de Fake Out. Se ele fizer a lead de Kyogre ter Wind, é free. Agora, se ele fizer Kyogre... Among Us... Aí... Complica. Nossa. Ok, mas... Ah não, ele tem Teragosha, né? Mas será que ele tem Trotope? Trotope. Vamos ver se ele tem Trotope. Trotope. Será que eu bato ele aqui? Acho que eu bato a Raging Bolt. Já deu Teraston. Pô, agora se ele bater com o gelo, ferrou. Secret Sword aqui. Ele deve ser... Então ele tem Sucker Punch. Ele não tem como bater na Girafa. Então agora eu me aproveito aqui... E Free Trick Room. Garantir, né? Vamos pra gente escaltar o que ele teria ou não. Vou usar um Thunderclap aqui, né? Não é que eu tomo um Critic ou Flint? Tá pra tancar isso aqui. Tá menos dois. Eu podia jogar em Seroth de novo aqui, mas vou guardar o Fake Out. Errou! Errou! Dose com o Necrozma. Dose com o Necrozma. Dose com o Necrozma. E eu queria me aproveitar desse Protect dele, né? Ativação. Ok. Cara, deixa eu só ver aqui. Quem que ele pode trocar? Ó, pra mostrar pra vocês como é que fica aqui. Opa, não é swap. Ele fica com um Special Attack maior do que o ataque, tá? Mas ainda assim é alto. Vou dar um Psych aqui. Falta um Geyser aqui. E se ele trocar pro Among Us, alguém vai tomar Super Efetivo. Ok, foi ali. Uh, não matou. Podia dar um Drop aqui, hein? Drop, please. Hi. Vou levar aqui. Nossa, o problema é que é não efetivo aqui, né? Será que eu dou um Helping Hand? Acho que eu troco pro Raging Bolt aqui. Bato com o Hit Wave. Vai que eu consigo um Burn, né? Mas o Raging Bolt pode ser mais rápido até. A gente vai assim. Se eu derrubo um e posso dar um dano legal no outro. Ah, eu errei. Óbvio, né, cara? Eu erro justamente o Pokémon que eu preciso bater. Que é complicado. Vou tentar de novo. Porque esse Chimpal só tem esse Spinner pra me bater. Eu acho que ele vai proteger, né? Pra me dar um Body Press mais forte. Ah, podia ser o segundo Hit Wave aqui, né? Mas enfim. Vamos ver se ele vai proteger. Que Helping Hand é mais rápido que Protect. Posso dar um Burn? Nossa, olha que dano, cara. Fez falta eu ter errado aqui. Uh, ok. Nossa, que vacilo que ele fez, cara. Não entendi. É, mas ainda assim tá difícil, né? Ainda assim tá difícil pra mim. Dá um Protect aqui. Ah, cara. Dois Hit Wave era GG isso aqui. Mesmo se ele tomasse o primeiro Hit Wave, o dano que eu dei. Se ele botasse o Kyogre em campo. Ele ia morrer com esse HP aí mesmo na chuva. O que é especial tá aqui mais dois com Helping Hand. Ele não ia resistir. Eu podia ter me aproveitado aqui, cara. Secret Sword, ele tá menos dois, né? Ele pode tirar, aproveitar e tirar o Atchalando de campo. Não, ele ficou, ok. É um Atchalando menos dois. Secret Sword, ok. Era um bom... Muito arriscado, na verdade. Mas é um bom mid-ground. Mas muito arriscado. Só que os dois Pokers tão debufados. O problema é esse Body Press aqui, né? E eu perdi o Fake Out. Mas... Ele pode dar Sacred Punch, lembrando. Eu caio pra esse Sacred Punch? Eu vou arriscar que não, tá? Cara, leva esse bicho com Thunderbolt. Eu vou ter que arriscar. Eu sou Life Orb, gente. Eu vou ter que arriscar, tá? Porque... Eu não posso perder o Special Ataque pra dar Thunderclap no Kyogre. Se bem que eu tenho Terasto. Eu tenho Terasto. Agora, se eu fizer a boa play de proteger pra escaltar o meu dano. Mas eu acho que ele vai dar Sacred Punch. Cara, tem que torcer pra eu ser mais rápido que o Atchaland. Eu acho que eu devia ter dado Thunderclap. Eu trollei. Eu tenho um pouquinho de Speed no meu bichão. Ah, ele bateu ali? Ah, GG. É, jogou certo. Devia ter dado... Ah, se eu proteger esse ali era complicado também. Ai, tentei, cara. É, o Miss do Heat Wave foi o GG, infelizmente. O Miss do Heat Wave foi o GG. Pô, dá pra eu fazer play com a Girafa, né? Eu não pensei nisso, cara. É, eu podia ter feito play com a Girafa. Porque eu me livrava do Atchaland e tirava... É, eu trollei, trollei também. Eu trollei, cara. Eu tinha a Girafa ainda, pô. Trollei demais. Nem que eu matasse ele no Rocky Helmet, saca? Fizesse uma pegadinha aqui. Nossa, vacilei. Ok. Saideira. Último adversário, vamos lá. Éder. Sol com Blaze e Ken. Dois Pokémon. Ah, não. Um dragão lutador ou um fogo lutador, né? Ok. Se eu clicar psíquico aqui, sempre dá bom, né? Cara, acho que eu vou jogar assim. Não, eu deveria trazer Rilabum aqui, na real. Calma. Acho que vai isso. Vamos lá. Eu não faço ideia do que ele vai fazer aqui com esse Blaze e Ken, mas ele tem um Blaze e Ken. Pode ser o Blaze e Ken de especial ataque. Tenho quase certeza que é um Blaze e Ken de especial ataque. Ele não pode me dar fake-se. Ok. Mas eu posso dar fake-out nele. Ele é cobre de Cloak, aí eu não posso fazer nada. Dou uma machucadinha nele. Suave. E Garrett. aidor. Hum. Hum. Pode ser Strawberry que Jesus Inside úl senate movem ali, aí eu visually escrever. Ok Nossa, left over Deve ser calma Aí é chato Vou tentar causar um dano aqui Se ele matar meu Healer Eu vou ter a girafa de graça Entrando em conta Não vou revelar o Pelipper ainda Hum, daí não é calma Caramba, que dano, cara Que isso Nossa, mas também deu bom dano Crítico Corrision Curse Ok Valeu Será que o Hitwave mata aqui? Que eu posso só dar um Bota um Geyser ali, né Cara, acho que eu vou dobrar aqui Thunder Clap Eu acho que ele já morre aqui, não? É E aí eu mato o Raging Bolt Tipo, ele tá perdidão Ele não sabe o que eu posso fazer com esse time Claramente foi isso Acertei, boa Dá aquele delayzão, né Claramente é isso Ele não faz ideia do que eu posso fazer com esse Pokémon Tem que ter cuidado com... Prioridade agora Mas eu ainda tenho a girafa Que eu perdi muita vida É que tá no sol, né O bicho tá bufado pra caramba Tá, vou de novo tentar acertar aqui o Hitwave É o que eu posso fazer, né Eu podia só me livrar da Flooder também, né Mas se eu acertar Hitwave o jogo já acaba aqui E ele pode ter Protect na Flooder, não sei Ok, não tem Então já era o Healer Não, meu Deus o Healer Ah, que eu tô sem o weakness policy Aí eu dou Burn na Flooder, né, cara Ok, mano É triste Ó, cobriu bem Mas se bem que era bom no Healer também Bater acima Ok, suave, suave Que o meu Healer está forte Que o problema é que eu acho que vai acabar o... Vai acabar o terreno, né Eu tenho que cuidar disso Vou jogar o Pelipper primeiro Porque eu ainda tenho turno de Trick World Quanto falta É Aí eu volto com... O dano do Hillabum É isso, né É Ih, caiu Ih, ele caiu Então o dano vai na Floodermane Deixa eu ver se o Recoir... O Recoir vai ser pequeno Acho que ele não cai, não Não, caiu Ok, GG Nice demais E ele nem deu fake-out, né, cara Se tivesse só dado o Sunsteel Strike Ou então o Woodhammer ali na Real e... E Sunsteel no Healer Ou o Photongazes, ele é mais forte, né Já teria sido o GG Cara Sensacional, cara Sensacional É um Pokémon forte, né, cara É difícil não dar certo jogar com ele Eu gosto dessa build híbrida pra ele Porque tem muito Intimidate no meta Dá pra jogar com ele de Dragon Dance Clear Amulet, por exemplo Dá pra fazer umas paradas assim, né Mas... Esse tipo de build aqui, cara Cobre tanta coisa Cobre muita coisa Tipo, eu tenho o Spread Damage pra bater em área Geralmente Trick Room ali O meu adversário pode querer jogar uma Among Us na minha frente E ele entra tomando um Photongazes bem forte, né Infelizmente, uma derrota ali Podia ter acertado um Heat Wave Mas... É a vida, né E... Ok Dei uma recuperadinha ali no meu Rank com... O Necrozma Então pro nosso amigo aí Eric Acho que é Eric, né Eric Souza Já perdi aqui o comentário É... O Eric Souza Finalmente aí o Necrozma E super bem, super forte Cara, comenta aí, galera Comenta aí o que vocês acharam Não esquece de apoiar, tá Com likezão bacana Ah... Se puder se inscrever Não for inscrito ainda Se inscreve Eu sei que tem algumas pessoas assim Que assistem o vídeo E não se inscreveram ainda Se quiser ajudar mais aí no meu trampo Assine aqui o canal É bem baratinho, né E é isso Tô ficando por aqui Até a próxima, valeu Fui Ah, e lembrando Final de semana agora Tem o Nacional do Japão Ao vivo, tá Aqui no canal Oito e meia da noite Dia 31 Tchau Muito obrigado Pra você que assina Aqui o canal no YouTube Fortalecendo ainda mais O meu trabalho E caso você também Queira se tornar um membro Basta clicar no botão Do lado de se inscrever Aí seja membro E aí em troca Você ganha emotes exclusivos Entra no nosso Discord Secreto, né Somente pros assinantes E lá você aprende Muito mais ainda De VGC Troca os pokémons E se diverte lá Com a galera, né Então agradeço demais Você que não pode ser membro Não se preocupe O seu like Seu comentário Também é super importante E é isso Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri